Thiago, Samara eu vou te ajudar Samara, Samara eu vou te ajudar Thaís do céu, eu vou subir lá Thaís eu vou subir lá Eu vou te ajudar Samara, Samara eu vou te ajudar Calma, calma aí, calma Oi Meu nome é Rodolfo Eu só vim aqui pra fazer uma pergunta Você apareceu pra mim à noite Você fala Você não fala O barulho que é esse Que que é isso Tiago, Furacão e Thaís filmaram um fantasma Uma moça chamada Samara traia seu namorado com frequência, até que o corno descobriu E a levou para um hotel, lá o boi resolveu tirar a vida da pobre moça que só queria ser feliz Desde então o local ficou assombrado e o espírito da Samara habita o motel Teve tantas manifestações e aparições que o local faliu e teve que fechar as portas, pois ninguém queria ver um fantasma enquanto dava uma bimbada Onde? Onde? Vamos pegar a janela Vamos pegar a janela Lá? Vamos lá Já tem outro jeito que dá pra ele subir? Eu acho que não, Thaís, só assim Tiago, calma Mano, é uma caixa d'água Deixa eu te ajudar, Samara Agora, Samara, eu vou te ajudar Eu vou te ajudar, Samara Agora, eu vou te ajudar Homem acorda às 4 horas da manhã com barulhos de seus animais como se eles estivessem sendo atacados por algum bicho Ele resolveu pegar sua lanterna e começou a gravar O que ele filmou até agora não se sabe Homem, demônio ou fantasma? Porque está quase se separando Não seria muito seguro Mas eu vou te ajudar aqui e tiverem uma olhada E ver se nenhum dos bairros de casa Estão mechando ou algo E se eu vou te ajudar aqui por um segundo E aí E aí E aí Rodolfo Augusto encontrou uma mulher de preto na mata assombrada e ela deixou claro que é a irmã da Renata Garcia. Com certeza essa é a família mais esquisita e misteriosa da internet. Nada. Ninguém, galera. Oi! 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 Calma aí, calma. Oi! Meu nome é Rodolfo e eu só vim aqui para fazer uma pergunta. Você apareceu para mim à noite. Eu quero saber se você é a pessoa que eu tô pensando que é, tá? Eu quero que você responda isso. Você tem família? Ela tá abalangando a cabeça que tem. Você tem uma irmã? Tem. O que eu ia perguntar, galera? Eu tô tão nervoso que eu tô até esquecendo o que eu ia perguntar. Você tem família? Você tem família, né? Certo. Mas você tá sozinha aqui agora ou tem mais gente? Você tá sozinha? Tá. Você tem alguma coisa a ver com a família Garcia? Você faz parte dela? Sim. Então você tem uma irmã chamada Renata? Tem. Então você é um ser humano normal? Você é uma pessoa normal? Sim. Tá. É o seguinte. Eu preciso da sua ajuda. Eu não... Mas como que eu vou confiar numa pessoa que eu não... Confiar uma pessoa que eu não consigo nem ver... Será que eu posso ver o seu rosto? Você pode me mostrar o seu rosto? Você fala? Você não fala? Que barulho que é esse? Que que é isso? Oi! Droga! Caramba! Ô moça! Não corre não! Espera aí! Ei! Ô moça! Espera aí! Droga! Um peladão na estrada ou um ser de outro planeta? Muitas pessoas comentaram nesse vídeo que viralizou alguns meses atrás. A grande maioria diz se tratar de uma extraterrestre. Deixe sua opinião. Um casal de idosos acordou no meio da noite com barulhos de uma mulher pedindo ajuda. Era uma mulher muito misteriosa, de chapéu, cobrindo seu rosto. O pobre casal achou-se tratar de uma pessoa com problemas mentais e resolveu abrigar a mulher. Ela comeu e ficou sem dar nenhuma palavra. O casal foi dormir e combinaram de ligar para a polícia na manhã seguinte. A mulher pegou uma faca e acabou tirando a vida dos velhinhos. Até os dias de hoje ninguém sabe quem é essa mulher e nem porque ela fez isso. Relatos dizem que a casa ficou mal assombrada daquele dia em diante até os tempos de hoje. Não está acionando tanto. Já lá acionou, não foi? Lá está acionando um bocado. Quem está acionando? O que foi isso, Jé? O que foi isso? O que foi? O banheiro aqui é lá. A porta fechou de nada. A porta fechou do banheiro? Aonde, pô? Que banheiro? Tem banheiro aqui, é? Tem um bocado. Tem um bocado. Ele está aqui mesmo, Jé. Pô, vento não. Pode ter sido vento também. Como, mano? Ventei dentro. Mas pode ter sido... Escuta aí, pode ter sido vento também. Calma, pô. Está acionando, K2. Espera aí, espera aí, espera aí. Calma, calma, pô. Tem que manter a calma. Respira. Não sei, é porque foi do nada, cara. Olha. Acho que deveria dar de uma forma. Mano do céu, cara. Mano. Mano. Mano do céu. Tem um negócio aqui, cara. Meu Deus do céu, cara. Me vê isso aqui, me vê isso aqui. Calma, calma, calma. Calma. Eu deixei a foto. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. O que foi? O que foi? O que foi? Tuve isso que é, menino. Por que essas portas tudo fechadas? Tem um negócio aqui, pô. O quê? O quê? O que é aí, ó? O que é o moleque de branco? Eu não disse a tu que ouvi ali também? Eu não disse a tu que ouviu. Cara, por um momento eu pensei que era coisa da cabeça de vocês. Mônio da talença? Eu? Poxa. Ele, para, para, para. Por que essas portas estão fechadas? É isso que eu estou dizendo. Não está tudo fechado aqui. Estava perto. E não estava perto naquela hora? E tu estava aqui? Esse vídeo está rodando a internet e deixando todo mundo com muitas dúvidas. Um vulto foi filmado e ele está como se estivesse arrastando um corpo. Dois cachorrinhos se assustam e preferem se mandar dali o mais rápido possível. Dois cachorrinhos se assustam e preferem se assustam. Dois cachorrinhos se assustam e preferem se assustam.